Um dia eu tava andando tranquilamente no Minecraft e não domar meu cachorro até que caiu um raio no mim E depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo Eu fui amaldiçoado com Midas Touch Que se você não conhece, tudo que eu olhar, tudo que eu pisar vira ouro E isso parece o paraíso, não é mesmo? Só que não é É muito ouro Tudo que eu olho vira ouro Tudo é ouro O chão é ouro, tudo é ouro A árvore é ouro, a folha é ouro Você deve estar pensando que eu tô rico Que eu tô feito Foi uma sorte Só que eu só tenho uma vida pra conseguir me livrar desse Midas Touch Então eu vou ter que dar um jeito de me livrar disso Antes que eu morra de fome E já tá começando Minha fome já tá baixando E tá bom, eu preciso... Vou ver se eu consigo pegar uma comida Pegar esse porco aqui embaixo Ai, ai, deixa eu descer com cuidado Porque aí o porquinho Porquinho, me dá sua carne aqui Que é só eu comer essa carne que eu já recupero Então já foi uma ótima ideia Muito... Tá bom, a carne vira ouro Tá bom, tudo que eu pego no inventário também vira ouro Eu não consigo nem pegar madeira Eu não consigo fazer nada Se eu quebrar esse bloco de... Ah, vai demorar um pouco Mas deixa eu testar Tá bom, eu acho que só não vai dropar mesmo Tá, não aconteceu nada Fé, era meio óbvio que isso ia acontecer Tá, se eu olhar... Creeper Calma, Creeper Explode Não Ah, eu não podia ter feito isso Esse Creeper estourou Me tirou minha vida toda Tá bom, agora eu tô com muita fome Muita fome e sem vida Então... Eu tô praticamente morto A água vira... Tá, pelo menos a água não vira ouro Eu não aguento mais É ouro pra tudo que é lado Eu não quero ser o Midas, mas... A vida do Midas do Fortnite deve ser bem ruim Um barco! Talvez seja a minha salvação Se eu encontrar um baú com comida lá dentro Ah, os peixes... Tá, ele vai dropar Eu preciso imaginar algum jeito O único jeito seria fazer num bolo Só que eu acho que eu não posso... Tá, seria eu pegar ferro Mas eu teria que derreter o ferro Então eu não ia conseguir pegar o ferro Porque eu não ia conseguir olhar pro ferro Nossa senhora Se aquele baú não virar ouro É a minha salvação Nossa, a cana de açúcar também não vira ouro Tá, é só eu não encostar nela no inventário Eu vou até botar ela pra cima ali Pra mim não encostar Tá, aquele baú não pode virar ouro E acho que se eu virar ouro Ele vai dropar os itens Tá bom, cadê o baú? Ai, meu Deus Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que abrir ele daqui Ai! Ai, ele virou ouro Só que os itens droparam Tá bom Dropou tudo aqui Dropou o papel E o mapa do tesouro Só que como que eu vou olhar o mapa do tesouro Se eu não posso Olhar pros blocos Tá, eu preciso entrar Dentro desse barco Sem Então eu preciso abrir essa slab Em cima de mim Eu vou ter que fazer um movimento rápido Ah, ele já virou ouro Antes mesmo de eu olhar pra ele Tá, abriu Mas virou ouro Ai, virou ouro também Não vou conseguir fazer nada nesse vídeo Esse vídeo é um vídeo mais sem sentido Tá, eu acho que aquele ali Ah, é um papel só Tá, eu vou tentar Eu vou tentar pegar Vira ouro também É, rapaziada Eu vou dar uma caminhada E ver o que eu encontro Eu vou ir pra lá E tá bom, rapaziada Eu vim de lá E vindo pra cá Eu encontrei mais um barco Que tá meio difícil de enxergar Mas ele tá ali, ó Dá pra ver Dá pra enxergar Eu vou tentar Ir nesse barco Vai que ele consegue dropar alguma coisa O problema é que eu tô morrendo de fome Tá bom Eu vou ter que entrar de qualquer jeito Tá, transformou E eu peguei carvão Muito bom Não sei pra que eu vou usar Mas Tá bom Dropo mais E o bombou do tesouro Vou morrer afogado Eu tô com meio Eu tô com meio coração Tá, eu acho que talvez esse seja meu fim Eu não recupero mais vida E o Midas Toad ainda tá aqui Então deixa eu chegar naquela praia ali E galera Eu cheguei aqui nesse poço Que ele é todo de ouro É um poço A pera vai fazer que seja um poço dos desejos E o único desejo que eu queria Era um balde de leite Pra tirar esse Midas Toad daqui Acho que essa é a única chance Da gente conseguir perder o Midas Toad Então eu vou fazer um desejo Já que eu tenho muito ouro Vou jogar tudo em ouro Que eu tenho lá dentro E torcer E torcer pra ele poder Ó, o carvão não virou ouro Ó lá, o carvão virou carvão E torcer pra ele Me dropar um balde de ouro Por favor, poço Me dê um balde de água De leite Tá bom Ele Consegui um balde de leite Agora é só eu tomar esse balde de leite Que tá pronto o desafio E a gente consegue Pera Se eu pegar o balde de leite Ia vira ouro também Então eu só tenho uma tentativa Eu vou ter que Eu vou ter que Pouco eu vou beber esse leite Tá bom Transforma esse Pega ele Eu só tenho uma tentativa Eu me livrei Dos minas touch Graças ao balde de leite E agora eu vou botar Pra minha vida normal